Bom dia, olá, bom dia, olá, hoje estou contente, hoje estou feliz, hoje quero festejar, lá, 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 bom dia a todos, bom dia amigas, bom dia amigos, cá estamos nós para mais uma história divertida, não é amigas? Para que este dia fique recheado de coisas boas, ah, pois é, e hoje tenho uma história que eu gosto muito, muito de contar, sabes qual é, sabes qual é, tu sabes qual é, não sabes, mas eu vou dizer, eu vou dizer amigas, eu vou dizer qual é a história, vai ser a Lola na quinta, na quinta, aqui está ela, eu adoro esta história, gosto muito, muito desta história. Sabe o que é que eu acabei de ouvir? Disse a galinha Gilda, a Lola vem visitar-nos, iupi, e adivinhem, adivinhem com quem é que ela vai ficar, com quem, com quem? Cucurucucu, disse o galo Gabriel, ela vai ficar comigo, é claro, a Lola gosta de se levantar cedo e de acordar toda a gente com uma grande algazarra, tal como eu, por isso, a Lola vai ficar comigo, a Lola vai ficar comigo, a Lola vai ficar comigo, a Lola vai ficar comigo. A Lola vai ficar comigo, a Lola vai ficar comigo, disse a vaca Valéria, é disparate, ela vai ficar comigo, é claro, a Lola gosta de leite fresquinho, de pão com queijo e manteiga acabadinha de fazer, tal como eu, Por isso, a Lola vai ficar comigo, a Lola vai ficar comigo, a Lola vai ficar comigo, que disparate, ela vai ficar comigo, é claro, a Lola gosta de cavalgar pelos campos e de saltar as vedações o mais alto que consegue, tal como eu, por isso, a Lola vai ficar comigo, 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 miau, disse o gato Gaspar, ela vai ficar comigo, é claro, então a Lola gosta de fazer buracos na areia, gosta de lavar os pés e de escovar o cabelo e gosta de andar assim limpinha e asseada, tal como eu, Por isso, a Lola vai ficar comigo, a Lola vai ficar comigo, disse a ovelha, oh Olivia, ela vai ficar comigo, é claro, então a Lola gosta de afagar a minha lama macia, gosta de contar carneirinhos antes de adormecer, tal como eu, Por isso, a Lola vai ficar comigo, a Lola vai ficar comigo, a Lola vai ficar comigo, disparate, disparate, só disparate, a Lola gosta de esgravatar a terra e gosta de comer ovos mexidos ao pequeno almoço, ovos acabadinhos de pôr por ninguém mais a não ser eu, Por isso, a Lola vai ficar comigo, a Lola vai ficar comigo, a Lola vai ficar comigo, olhem, lá está ela, lá está ela, oh Lola, Lola, acorda, disse o galo Gabriel, oh Lola, vamos brincar para o campo, disse o cavalo Camilo, Lola, horas do pequeno almoço, disse a galinha Gilda, Lola, vem lavar as mãos, Lola, disse o gato Gaspar, Lola, queres leite? disse a vaca Valéria, disse a vaca Valéria, oh Lola, são horas de dormir, disse a ovelha Olívia, Lola, oh Lola, 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 onde estás tu, Lola? Lola, oh Lola, oh Lola, oh, mas onde está a Lola? Lola, a Lola não estava em sítio nenhum, nem no revil das cabras, nem no selar com as vacas, nem no corral das ovelhas, nem no estábulo com os cavalos, nem no galinheiro com as galinhas, hum, será que? Oh, não, ai, não pode ser, não pode ser, será? Oh, oh Pascoal, 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 tu viste a Lola, Pascoal? Andam à procura da Lola, aquela menina com o cabelo encaraculado como um morrabo, com um lindo vestido cor-de-rosa, aquela menina que gosta de rebolar na lama e de ficar toda suja tal como eu? É essa a Lola que andam à procura? Sim! Oh, oh Pascoal, onde é que está a Lola, Pascoal? A Lola vai ficar comigo, a Lola vai ficar comigo, a Lola vai ficar comigo, a Lola vai ficar comigo. E vocês? Querem ficar com a Lola? Então têm de se molhar e brincar na lama. Quem quer brincar na lama, quem quer? Eu! A Lola vai ficar com os amigos, ah, pois é, olha para isto, tudo, tudo na lama, até o gato, olha, o gato está a pensar duas vezes, vou ou não vou, vou ou não vou, hum, eu quero ficar com a Lola, então também vou-me sujar. Pois claro, não faz mal sujar de vez em quando, uma vez por outra, não faz mal nenhum, não é? O importante é o quê? Brincar com os nossos amigos, não é? Claro! Vitória, vitória, acabou-se a história, palmas para a história, palmas! E como é que é? Como é? Não estão mais felizes? Então, um, dois, três. Hoje estou contente, hoje estou feliz, hoje quero festejar, lá, 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 lá. Pois é, amigos, tchau, beijinhos! Tchau, tchau! 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 Tchau!